Se eu fosse você, Guima, eu não apertava o botão de repórter de se encontrar alguém, não. Ué? Ué? Foi. Mas ficou... Sei lá, hein? Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us e hoje estamos aqui com o golpe invisível do impostor. Como que funciona? Eu já trouxe esse vídeo anteriormente, onde eu fico invisível entrando no duto como impostor e faço um ataque surpresa. Desta vez chamei a Guima pra me ajudar nessa, mas não pra me ajudar, mas sim pra eu trollar ela também. Exatamente, galera. E eu espero que vocês gostem. Se vocês fazem parte do pessoal que assiste o meu canal e não é inscrito, se inscreva e me ajude a chegar a 1 milhão de inscritos até o final do ano, beleza? Totalmente possível, hein? Comprovado. Simbora. Guima! Opa! Tudo tranquilo, Guima? Tudo tranquilo. E aí, como é que estão as coisas? Tá de buena, tá de buenas. Ai, que bom, pô. A gente acabou de gravar teu vídeo, né? Tem um cara com a mesma cor que eu. Como assim? Olha aqui, isso daqui na minha frente, tá vendo? Tá de rosa pra mim. Tá de verde pra mim. Oxi, pra mim tá de rosa, normalzão. Nossa. Que estranho. Sim. Bom, deixa eu tomar cuidado, porque o impostor pode estar olhando, olha, o impostor está olhando todas as câmeras, mano. Certeza que é o impostor lá e dando a calma pro outro, assim, falando, ó, tal lugar, tá ligado? São dois impostores? São dois impostores, são dois impostores. Ixi. Deixa eu ver quem tá nas câmeras, vai. Só falta, mano, só falta. Cuidado se chegar lá e morrer também, hein? Meu Deus, vou fazer um filme aqui rápido. É, sei lá, né? Eu não tô com a minha cor da sorte agora, pegaram a minha cor. Ah, o amarelo, o amarelo é a cor da sorte? Minha cor da sorte, sorvete de milho. Sorvete de milho, verdade, mano. Eu não sei o que que é esse negócio que você tem aí por sorvete de milho, mano. É bom, Eric, pô. Sei lá, hein? Caramba, mano. O quê? Nada. Então tá. Do nada, mandou um... Eita, preula. Ok. Onde? Onde? Nossa, quase mandei um ponto mais... Quase eu gritei com o pessoal aqui. Onde? Onde? Desculpa, a luz já foi... Onde? Ok. Três corpos, certo? Ou alguém caiu? Não, alguém caiu, né? Eu? O que o Naruto falou eu? Oxi. Oxi. Ué? Certeza que é você? É. Só eu? Só eu. Ué? Não entendi. Mandei um loop, mano. Ué? Sem querer. Ué? Por que que ele fez isso? Não entendi, não. Cara, eu votei em skip. Eu não votei nele, não. Ah, eu não sei. Eu não vou votar em nada. Ah, eu vou votar nele. Não ia dar no mesmo. Mano, imagina se não for ele. Daí ele tá se expulsando inocente, cara. Ah, não era, mano. Por que que ele fez isso, cara? Nossa, mano, que sem noção, velho. Não entendi, mano. Vai atrapalhar o nosso jogo, cara. Às vezes ele gosta de, sei lá, morrer. Não sei, mano. Só falta, mano. Só falta. Ah, mano. Esse rosa aqui, que na verdade é o verde que você viu lá. Ele tá com algum nick? Não, ele tá com um ponto de errogação. É, mano. Nunca vi isso acontecer, cara. Nunca vi isso acontecer. Peraí. Caraca, de novo, mano? Self-Report. Acabei de ver o rosa. Eu acabei de ver o rosa. Self-Report, então? Self-Report com certeza absoluta. Só que... É, porque... É. Foi muito rápido. Melhor... Vamos falar aí, vamos falar aí. Self-Report? É, manda Self-Report. Self-Report. Não, como você já mandou, não vou nem mandar. Eu confio. Vou mandar aí, eu confio. Muito rápido. Muito... Ó, boa. Boa, Guima. Não, mas foi muito rápido. Foi muito rápido. É que como tem dois impostores ainda... É, é verdade. Eu fui nele. Eu fui nele, fui nele. Não, muito rápido isso aí, mano. Foi muito rápido. Muito rápido. Tem que ser ele. Eu acabei de passar por ele ali, eu tava na cafeteria, sabe? Sei, sei. Aí eu passei por ele ali. Ele... Ah, falei, mano. Ele tinha entrado ali na descontaminação, mano. E agora... Tá, agora... Tá mais tranquilo. Temos o quê? Quatro pessoas? Ai... Sim. Meu Deus do céu, agora ferrou. Tá botar nas luzes. Tem que ligar agora. Ó, eu vou ligar as luzes, hein? Fazendo bem aí pra todo mundo. Pode ligar, pode ligar. Ai, tem alguém atrapalhando. Tem alguém atrapalhando? Tem. Tá aí, então, ó. Tá aí, então. Oxi. Na verdade, não, ó. Tava apertando mesmo o botão que eu. Que doideira, mano. Que doideira, mano. Tava apertando a outra ligada. Ai, desculpa. Mano, até agora eu não vi... Eu não vi um corpo no chão. É, eu também não. Ainda bem. Onde é que você tá, Guima? Eu tô na Mad Bay. Na Mad Bay? É, tô fazendo fiozinho. Tem alguém perto de você aí? Não. Entendi. Imagina do nada. Quê? Como você fez isso? Não apareceu do nada. É o ataque do impostor invisível, Guima. Invenendo. E aí você? Não, essa foi boa, mano. Essa foi boa, cara. Olha, eu sofro. Sofre. Coitado. Não, a Guima... Coitada da Guima, mano. A Guima sofre na minha mão, mano. Coitada. Pois eu acho tanto, velho. Engraçado. Do nada, velho. Olha as coisas que o Eric apronta, mano. Do nada. Do nada. Pessoal gosta. Eu tava só fazendo fiozinho, cara. Vou tentar mais um. Mas ainda vai só ter alguém perto. Ah, eu vou tentar mais um. Porque, olha, essa foi boa. Simbora, Guima. Preparada? Preparada. Já fiz a chave aqui, ó. Para o massacre? Você também tá fazendo a chave, né? Do Eric Car... Inocente. É muito bom. É o impostor, né? Sou não, Guima. Sou não. Não, imagine. Imagine se tem um outro impostor que vem aqui e faz o ataque invisível também, Guima. Aí é complicado, Eric. É complicado. Não é bom. É melhor nem esperar isso. Imagina se acontece mesmo. Já tô fazendo um negocinho aqui. Tudo tranquilo. Tá tudo certo aqui. Tudo certo. Eu tava aqui nas armas fazendo os meteoros aqui. Já terminei. Tô subindo. O Eric é um, foi a felicidade de todos. Sempre fazendo a felicidade, né? Não, com certeza. Opa, já tá no piso. Caramba, que gelo. Mano, eu tava passando por alguém. Achei que eu tinha morrido, mano. Onde? Onde? Ó. Onde esse vermelho tava. E eu acho que eu vi ele lá no escritório, sabe? Na direção do escritório ali. Ih, mano. Já tão voltando. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Em quem vocês tão voltando? Ai, só falta. Os caras tão em calma, mano. Aí é complicado. Marrom tava indo em direção ao duto, no botão de emergência. Putz, pior que eu vi o marrom. Cara, eu votei skip, mano. Eu votei skip que eu não sei quem tá votando, mano. Foi skip. Ai, votaram skip, mano. Mano, os caras, né? Tipo, rolou reunião cagando ali pras mensagens. Não, vamos votar skip. Então, cara. Eu fiquei tipo, é, velho. Eu acho que pode ser o branco. O branco foi o primeiro a votar skip. É verdade. É verdade. Olha, bem observado, Guimar. É, então. Bem observado. É, porque o impostor não vai querer fazer uma votação, porque imagina. Expulsa o amigo. Então tá. Pode ser o branco, então. Como pode ser o vermelho também, dando um self-report. Então. É você fazendo, Meteoros? É, sou eu. O marrom tava do seu lado, você viu, né? Pois é, eu não sei o que ele tava querendo fazer ali, não. O vermelho morreu, mano. Nossa, foi muito rápido. Onde? Cara, eu não consegui fazer nada. Eu fui fazer uma tesca ali, pá. Nem deu tempo. Tão votando. Mano, aonde? E o cara manda quem e vota, mano. Então, ele nem esperou o cara se pronunciar, né? Qual que é a ideia, mano? E aí? Mano, acho que esquema é o acuso roxo aí, acuso roxo. Self-report. Self-report, self-report isso aí, certeza, mano. Ah, vou no roxo, velho. Ah, eu vou no roxo também. Deve ser self-report isso aí. Olha, o branco votou. Ó, o marrom. Não, o marrom tava comigo, velho. Ah, é verdade. Eu acho que... Boa, ó. Eu acho que não aconteceu o branco ainda, porque... Não entendi por que ele foi... Não entendi também, mano. Mas eu tenho certeza que assim... A gente falou por questão de, sei lá, tá vendo? Não, não, não. Eu falei, mano, self-report. Já ninguém tá fazendo nada mesmo? Então vai, manda embora, entendeu? Só que o que eu tô achando? A quem reportar o corpo... Vai ser acusado. Certeza absoluta. Se eu fosse você, Gui, mas eu não apertava o botão de report se encontrar alguém, não. É, como assim? Porque se você apertar o report... O... Eles vão... O marrom vai votar em você. Ai. Ué. O que foi? Mas ficou... Mano, apareceu pra mim o report. Você reportou? Reportei. Vamos votar no Sigma. Por quê? Onde? Porque o marrom, ele não espera rolar conversa. Ele tá votando em qualquer um, entendeu? Tava atrás da pedra. Tava atrás da pedra ali em cima? É, lá embaixo. Do lado da DM. Lá embaixo? Tem pedra lá embaixo? Tava escondidinho, mano, o corpo. Eu quase não vi. Eu fiquei tipo, ué. Aí tava aparecendo o botão de report. Aí eu entrei em desespero. Aí eu cliquei. Eita. Ah, vou skip. Mano, vamos skip. Porque nós não tem... Nós não tem... Nenhum embasamento aqui científico, entendeu? Ó o olho preto. Ó o preto votando em mim. Ó o Naruto. Não se confia no Naruto. Não se confia no Naruto. O Naruto, velho. É, no seu vídeo foi o Boruto. No meu vídeo é o Naruto, cara. Não se confia. O cabelinho de Elvis, mano. Adorei. Ficou chique demais. Foi chique. Foi chique. Tá. Você tá andando com alguém junto, Guima? Não. Eu tô... Aquela tese da comunicação que eu nunca sei fazer, sabe? Sei, sei. Mano, toma cuidado. Toma cuidado que você tá muito exposta aí. Não sei se tem que levantar pra cima ou pra baixo. Ih! Você caiu. Eu caí. Você caiu do nada. É. Eu ia te dar o golpe de novo, Guima. Eu era impostor. Eric. Caraca, eu fui salvada pelo Among Us, mano. Foi salva pelo Among Us, cara. Mas deixou tripulação na mão. Porque eu matei um só e foi de fim. Acabou. Nossa, que safado, velho. Nossa, mano. Não, mano. Na moral. Eu queria ver muito a reação dela de novo, tomando um ataque invisível, mano. Nem viu, nem ia ver de onde ia vir. Mas pode ter confiado, sabe? Eu já fico... Ai, mano. Muito bom. Galera, espero ter gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar seu feedback e seus comentários. Esse vídeo foi o ataque invisível do impostor, galera. E a Guima provou disso aí, hein? É, gente. É muito legal. Muito legal mesmo. Mas é isso, galera. O canal da Guima tá aqui na descrição. Só dá uma passada lá. Ela também tá gravando Among Us e grava outras coisas também. Só dá uma olhada. E é isso. Muito obrigado. Espero que vocês na próxima. Valeu. Um abraço, Eric. Falou. Tchau, tchau.